O fígado é um órgão vital que desempenha várias funções importantes no corpo, incluindo a purificação do sangue e a remoção de toxinas. Manter a saúde do fígado é essencial para uma boa saúde geral. Alguns chás podem ajudar a melhorar a saúde do fígado. Aqui estão 10 chás que podem ser benéficos para o fígado. Chá de ginseng. O ginseng tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e pode ajudar a proteger o fígado contra danos oxidativos. Além disso, alguns estudos sugerem que o ginseng pode ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue e a prevenir o acúmulo de gordura no fígado. Chá de manjericão. As folhas de manjericão contêm compostos que podem ajudar a proteger o fígado contra danos oxidativos. Além disso, alguns estudos sugerem que o manjericão pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol no sangue. Chá de folhas de louro. As folhas de louro contêm compostos que podem ajudar a melhorar a função hepática e a proteger o fígado contra danos oxidativos. Chá de açafrão. O açafrão contém um composto chamado curcumina, que tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Alguns estudos sugerem que o açafrão pode ajudar a proteger o fígado contra danos oxidativos e a reduzir o acúmulo de gordura no fígado. Chá verde. O chá verde é rico em antioxidantes e pode ajudar a reduzir a inflamação no fígado. Além disso, alguns estudos sugerem que o chá verde pode ajudar a prevenir o acúmulo de gordura no fígado. Chá de gengibre. O gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a reduzir a inflamação no fígado. Além disso, o gengibre pode ajudar a reduzir o acúmulo de gordura no fígado. Chá de dente de leão. A raiz de dente de leão tem propriedades diuréticas e pode ajudar a aumentar a produção de bile, o que pode ajudar a melhorar a saúde do fígado. Além disso, alguns estudos sugerem que o dente de leão pode ajudar a proteger o fígado contra danos oxidativos. Chá de cardomariano. O cardomariano é conhecido por suas propriedades hepáticas protetoras. Ele contém um composto chamado silimarina, que pode ajudar a proteger o fígado contra danos oxidativos. Chá de alcaçuz. O alcaçuz contém compostos que podem ajudar a proteger o fígado contra danos oxidativos. Além disso, alguns estudos sugerem que o alcaçuz pode ajudar a prevenir o acúmulo de gordura no fígado. Chá de folhas de alcaxofrar. As folhas de alcaxofrar contém compostos que podem ajudar a aumentar a produção de bile, o que pode ajudar a melhorar a saúde do fígado. Além disso, alguns estudos sugerem que a alcaxofrar pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol no sangue. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.